Os meninos são novos, tão ficando emocionado Se mostrando com um pouco, filmando com o carro alugado Pra mostrar que é do jogo, pega o revólver emprestado Com a câmera on-match, o muro falsificado Os meninos são novos, tão ficando emocionado Se mostrando com um pouco, filmando com o carro alugado Pra mostrar que é do jogo, pega o revólver emprestado Com a câmera on-match, o muro falsificado Calma lá, molecada, respeito o pai na levada Já fazia essa parada, quando ainda não ganhava nada Agora vai lá, molecada, curte essa popizada Ser pop é maneiro, atrai amizade, as drogas boas e a safada Quase mais nada, que seja verdadeiro Garrafas vazias e amores falsos, paga do boldo no cinzeiro Socorro guerreiro, que se foda, faça o meu dinheiro O mundo gira e eu me adapto, mas nunca vou mudar por dentro Os meninos são novos, tão ficando emocionado Se mostrando com um pouco, filmando com o carro alugado Pra mostrar que é do jogo, pega o revólver emprestado Com a câmera on-match, o muro falsificado Os meninos são novos, tão ficando emocionado Se mostrando com um pouco, filmando com o carro alugado Pra mostrar que é do jogo, pega o revólver emprestado Com a câmera on-match, o muro falsificado Liga a câmera e grava, vai filmando a sessão Corrente e birita no copo, as minas jogando a bunda no chão Solta o antabaque, placa, sundumba Que as minas se soltem, você toma um baque A noitada é só rua de fato, cês não tão preparado pra esse combate Só rola o impasse, as bloc na cinta e o prato vazio As lata no pescoço, isso pro hype é bonito Fica zoado na pista, essa é a tropa do que sobe Fechadão com o pamplona, se não aguarda não se envolve Cês tão embalado demais, vocês tão fazendo média Cheio de rima vazia, na pista pagando de comédia Eu só miro na sua testa, largo só o redshot Se não aguarda não se envolve, ou que sobe na linha de fronte, né? Os meninos ao novo, tão ficando emocionado Se mostrando com um pouco, filmando com o carro alugado Pra mostrar que é do jogo, pega o revólver emprestado Com a câmera on-match, o muro falsificado Os meninos ao novo, tão ficando emocionado Se mostrando com um pouco, filmando com o carro alugado Pra mostrar que é do jogo, pega o revólver emprestado Com a câmera on-match, o muro falsificado Com a câmera on-match, o muro falsificado Com a câmera on-match, o muro falsificado